Oi! Bom dia! Eu tô indo pra Aylin de novo. E hoje tá como o tempo, o clima? A gente vai na escolinha aí, vocês também vão ver. E tem o que hoje? Chuva ou sol? É, tem chuva só. Tem chuva e por isso que eu tô com essa touca e com essa sombrinha que é a água da chuva. Mas vai ser legal, né? Hoje a gente consegue gravar a cachoeira. Olha a cachoeira? Aham. Onde é que é a cachoeira? É aqui. Olha ali onde tem esse riozinho. Mas fica aqui embaixo da minha sombrinha, por favor. Sim. Tá? Olha aqui, olha ali. Olha, hoje o rio tá com bastante água, né? Aham. Por causa da? Chuva. Por causa da chuva. A gente sabe por que essas plantinhas tão um pouco tristes ou felizes? Porque elas gostam de chuvinha e daí elas estão deitadinhas pra tomar banho de chuva. A planta gosta de chuva, né, filha? E também a chuva vai deixar as plantinhas em pé. Por isso que eu tô vendo algumas plantinhas em pé, filho. É, né? Isso mesmo. E aqui é um bosque, né, filha? Aqui tem bastante planta, né? Aham. É bosque. É um bosque. Não chega a ser uma floresta, porque não é assim tão grande, mas é um bosque. É um bosque e floresta. Vem bem pertinho da mamãe pra não se molhar, hein? Bem pertinho. Já estamos chegando, né? Já estamos. Olha lá onde estão as crianças. Dá uma corridinha até lá pra dar o patroa. Dá tchau, pessoal do vídeo ali. Bom dia. 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 Obrigado.